Olá, eu sou o professor Rogério. Então, no último vídeo, nós estudamos sobre a história do Egito. Então, como é que o Egito colaborou para a organização política na região do crescente fértil e como é que o Egito foi dominado durante muito tempo por outros povos também. E hoje nós vamos concentrar os nossos esforços aqui para nós compreendermos como é que era a organização social daquele povo. Então, como a sociedade egípcia se organizava. Então, na semana passada, nós trabalhamos a parte política. Hoje nós vamos trabalhar a organização social do Egito. Bem, então, quando nós pensamos em Egito, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é as pirâmides, mas nós temos que levar em consideração quem foram aqueles que construíram e aqueles que arquitetaram, que projetaram as pirâmides. E como é que esses povos vão ser tão importantes naquela realidade em que eles estavam vivendo. Bem, então, dentro desse contexto todo, nós sabemos muito sobre a sociedade egípcia. A partir das suas artes, então, a partir das suas produções culturais e, principalmente, o que foi relatado pelos povos ao redor. No caso, o povo que mais estudou o Egito foram os gregos. Então, o Heródoto, ele produziu uma obra e a sua fala mais emblemática é o seguinte, que o Egito é a joia do Nilo. Então, se não fosse o Rio Nilo, o Egito, assim, provavelmente, não seria tão grande, não seria esse império tão interessante que nós tanto estudamos. Bem, então, para nós começarmos logo de início. Então, a sociedade. Então, no topo da hierarquia social, o Estado faraó, então, que possuía poderes absolutos, então, tomando as decisões militares, religiosas, econômicas e judiciais, além de ser o dono nominal de todas as terras do Egito. Então, nos períodos de cheia, o faraó ordenava que a população exercesse funções como, por exemplo, a construção de obras públicas, canais, as próprias pirâmides. Então, isso faz com que aquela base que nós acreditávamos que as pirâmides foram construídas por escravos, ela vai para o terra. Então, enquanto vivo, o faraó era encarado como a personificação do deus Horus, enquanto o seu antecessor falecido era associado a Osíris, pai de Horus. Houvesse ou não relação com sanguinidade de sangue entre esses soberanos. Então, a partir da quinta dinastia, os reis apresentaram-se também como filho de Rá, o deus Sol. Então, nesse sentido, o faraó era uma divindade na terra. Então, fazendo com que as suas ordens fossem quase as ordens dos próprios deuses. Bem, então, o faraó possuía muitas mulheres e filhos. Então, suas mulheres principais, denominadas de Emete, Mesut, então a esposa do rei, poderia ser a sua irmã ou uma de suas filhas. Então, o faraó possuía diversas insígnias, então a união da coroa do alto e do baixo Egito, e os cetros, né, a crossa e o chicote. E o nemés, então, o ornamento para a cabeça decorada com uma cobra, um abutre que simbolizavam, e assim, repetitivamente, o baixo e o alto Egito. E a barba, né, postiça, que era uma forma de realeza. Então, ele podia ser simbolicamente traduzido como uma esfinge, e era associada a animais como a pantera, o leão e o boi. Então, a palavra faraó, vindo dos egípcios, significava casa grande, então tornou-se nome oficial do líder egípcio, né, a partir da 18ª dinastia, pois até então, habitualmente, os líderes referiam-se a si mesmo como Nezo, rei ou neve, senhor. Então, a partir da 5ª dinastia, a titulatura dos reis incluía cinco nomes. Então, o nome de Horus, o nome das duas maestras, né, de duas mestras, então o nome de Horus de ouro, e o pronome, né, e o nome. Então, nós tínhamos todas essas formas de compor o nome do faraó. Então, abaixo do faraó e de sua família, na pirâmide social, encontrava-se o grupo denominado de classes, né, de saiote branco, então a classe dos dominantes, em referência à vestimenta de linho decorado, né, que eles trajavam. Primeiramente, vinha dos monarcas e vizires, né, então os monarcas eram líderes regionais, então os monarcas administravam as províncias imperiais, enquanto os vizires controlavam a arrecadação de impostos, fiscalizavam as obras públicas e os celeiros reais, e praticavam os altos tribunais, e assim, participavam dos altos tribunais, né, dos altos tribunais da justiça, e chefiavam a polícia e as tropas militares. Abaixo deles estavam os sacerdotes, que administravam o templo, e aí eles tinham isenção de impostos, né, e também eles usufruíam das terras, né, e eles gozavam de grande prestígio. Então, muito importante na máquina burocrática do governo, os escribas cobravam impostos, organizavam as leis e a escrita, e determinavam o valor das terras, copiavam poemas, hinos e histórias, escreviam cartas e realizavam censos populacionais, e calculavam os estoques de alimentos, produção agrícola, a área das terras aráveis, então, atividades comerciais, e os soldados, a necessidade dos palácios, então, a partir do Império Novo, surge uma nova classe, a classe dos comerciantes, que monopolizaram o comércio, o comércio exterior. Então, abaixo das classes dominantes, situavam, assim, as classes menos, né, privilegiadas, então, primeiramente, vinham os soldados, que recebiam os produtos dos serviços prestados e tomavam como espólio os saques das regiões que eles dominavam. Então, abaixo desses linhas, os artesãos, os tecelãos, os escultores, os barbeiros, os cozinheiros, os barqueiros, os serenitas, os escultores, os joalheiros e os ferreiros, que trabalhavam especialmente para os faraós. Então, a nobreza é para os templos e para pequenos comerciantes que vendiam seus produtos nos mercados das cidades. Então, os camponeses, ou os felas, então, formavam a maior parte da população e eram agricultores, pecuaristas e pescadores. Então, mesmo sendo eles os produtores dos artigos agrícolas, eram propriedade direta do Estado. Então, aquilo que ele produzia era destinado ao governo e o governo iria redistribuir o fruto daquele trabalho. Então, esse é um ponto essencial. Então, os camponeses também estavam sujeitos a pagamento de impostos sobre o trabalho que era obrigado. Então, eles trabalhavam nas construções de obras públicas, na limpeza de canais e do sistema, um sistema similar às colvéias medievais. Então, no caso, eles cediam parte da sua produção para o faraó. Então, também eram obrigados a trabalhar no transporte e, por vezes, no exército. Então, abaixo dos camponeses vinham a base da pirâmide, que eram os escravos, o Emo ou o Baku. Então, cativos condenados da justiça trabalhavam em atividades como domésticas, públicas ou religiosas. E gozavam de poucos direitos, mas eles também tinham o direito de aprender. Então, eles tinham poucos direitos civis, mas eles tinham o direito de terem a educação. Bem, então, nós vamos falar um pouquinho aqui da teocracia egípcia. Então, é importante compreender que a base da religião egípcia, da religião egípcia para o poder, né, é enxergar com o olho, né, com o olhar egípcio de toda a sua grandeza, da sua civilização. Então, quando o ser divino cria o universo, emite primeiros raios solares, que afastam as trevas. Então, essa força é o casal divino, Shu, né, que é o deus Nus, e o sopro de vida. E, no caso, o, né, a Tefinute, né, deusa que encarna o calor. Então, Shu e Tefinute têm dois filhos, Nute, a deusa do céu, e Jebe, que é o deus da terra. Então, Jebe se torna o primeiro rei do Egito, engravidando a sua irmã, e nasce, né, no caso, três divindades. No caso, Osíris, Ize, Sete e Nefetes. Então, o Osíris se torna o primeiro rei do Egito, e tem um filho com sua irmã, no caso, que foi o deus Horus, deus da justiça. Então, Osíris, ele é assassinado pelo seu irmão Sete, e Horus cresce, e vinga, né, a morte do seu pai, assassinando o tio Sete, tornando, né, tomando o trono do Egito. Então, essa é a história do rei divino, né, depois dele começar a história dos homens. Então, segundo, antes do surgimento da humanidade, existe toda essa trama de poder entre os deuses. Então, os deuses egípcios, eles são muito diferentes dos deuses, que nós, né, temos uma noção muito próxima, né, daquela questão de que o deus, ele estava acima de tudo. Então, o deus egípcio, ele carregava junto com ele, uma característica humana muito forte. Então, ele sentia amor, ele sentia ódio, ele sentia inveja. Isso é um traço muito próximo dos deuses egípcios. Bem, então, dessa forma, podemos compreender por que o rei do Egito é a encarnação dos deuses. Então, cabia ele manter o mundo real, ou o maate, que são os princípios encarnados em maate. Então, a deusa da verdade e da justiça. Então, ela representava a harmonia do cosmos e da sociedade humana. Então, portanto, sob os ombros do faraó, repousava a imensa responsabilidade de manter a propriedade do país e protegê-lo dos perigos internos e externos. Então, zelar pelo bem-estar e pela paz do seu povo, pois ele era um deus. Então, todas as artes e conquistas em todos os aspectos da vida diária do Egito, temos bem marcada a ligação com os deuses. Então, na verdade, esses deuses eram muitos, tanto em forma de animais, como na mistura entre a forma humana e de animais. Então, eles eram antropofórmicos. Então, eles tinham essas representatividades. Então, com o advento da unificação do nomos, alguns deuses prevaleceram sobre outros e os sacerdotes tiveram de usar muita diplomacia e não sabe, com precisão, não se sabe o quê? As pressões mais para agradar a todas as tribos. Então, isso não exclui guerras internas por alguns períodos. Então, as guerras entre esses nomos. Então, esses nomos nada mais eram do que pequenos grupos, pequenas tribos, pequenas vilas que conviviam entre si e durante esse período de grandes atribulações políticas e sociais vai fazer com que eles entrem em conflitos. E, normalmente, aqueles nomos que tiveram o seu poder mais, assim, foram vitoriosos no conflito é que vão manter os seus deuses vivos. Esse é o ponto essencial de nós compreendermos a mitologia egípcia. Então, é interessante notar que, embora Horus e Sete sejam inimigos que lutam pela herança dos pais, o nome Horus passou a ser o nome dos faraós. Então, talvez apenas depois da segunda dinastia, porque o Pernibissim usou em seu serete o símbolo de Sete. Então, já o faraó Kasekiheuai se refere a dois poderosos a dois poderosos deuses, no caso, Horus e Sete, e usava o símbolo dos dois deuses para suas inscrições. E os dois senhores descansam nele. Então, poderia, talvez, significar que o símbolo de paz entre os dois deuses. Então, os deuses, eles também poderiam muito bem entrar em um momento de pacificação, acabando com a guerra que iniciou-se lá durante a mitologia. Então, para os egípcios, a morte significa um novo nascimento, mas não a reencarnação, e sim uma nova vida num outro mundo, e provavelmente celeste, então, onde o faraó seria recebido pelo Deus Sol depois de passar por certas provas. Então, assim também ocorria com o homem comum, que deveria cumprir uma série de condições para se chegar à nova vida. Então, considerado como criador do universo, o Deus Rá, talvez seja o Deus mais famoso do panteão egípcio, em alguns momentos houve a sobreposição de Rá e Oros. Então, de modo que temos incontáveis exemplos de Rá com cabeça de falcão. Então, né, eles não eram apenas um deus, eles também tinham um momento de fusão entre esses deuses e dando impudência, as funções a eles dentro dessa realidade. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre a educação. Então, as crianças, então, meninos e meninas, iniciavam sua educação básica no seio familiar. Então, os meninos aprendiam com seus pais os princípios éticos, visões de vida, a conduta social, ritos populares, etc. E as meninas aprendiam com suas mães a economia doméstica, culinária, preparação, preparação e confecção de roupas. E as meninas ricas podiam aprender a tocar instrumentos, cantar, dançar e assim como ler, escrever e trabalhar com operações aritméticas. Então, no processo educacional da classe mais abastardas, utilizavam-se chamados livros de instrução, que continham regras para se viver ordenadamente em sociedade, assim como elementos morais, tais como justiça, sabedoria, obediência, bondade e moderação. Então, os egípcios, eles visavam esse comportamento moral e ético, visando dentro desses princípios. Então, isso é um ponto essencial. Era uma sociedade extremamente organizada. Então, no Antigo Egito, havia poucas escolas a funcionar exclusivamente na educação de homens da realeza. Então, da nobreza ou daqueles que almejavam tornar-se escribas e sacerdotes, artistas, escultores e desenhistas, iniciando seus estudos entre cinco ou sete anos aos garotos. Aprendiam a ler e a escrita, história, geografia, ciência, medicina e astronomia, aritmética, geometria e música. Então, no caso dos egípcios, eles já tinham uma noção muito ampla de ciências. E eles tinham essa gama de disciplinas que vai colaborar depois com os pontos que virão depois deles. Tanto é que muito desses ensinos, muitas dessas histórias também foram herdadas pelos gregos. Então, os gregos que viam estudar os egípcios também vão levar muita base desse conhecimento. Então, eram instituições com disciplina muito rigorosa onde os rapazes que se comportavam mal ou não prestavam atenção eram espancados. Então, diferente dos jovens de classe abastardas que iam à escola com os jovens de camponeses, pescadores e artesãos aprendiam desde quem era a idade os ofícios de seus pais para que assim pudesse sucedê-los. Então, no caso, a educação também era a perpetuação da classe social que cada grupo pertencia. Então, no caso, não existia uma ascensão social dentro da sociedade egípcia. Então, quem nascia em uma determinada classe social iria permanecer ali até o seu fim. Bem, então nós vamos falar um pouquinho aqui também da escrita. Então, o fator primordial para o desenvolvimento de qualquer povo é a escrita. Então, a criação de símbolos para registrar as ideias. Então, a invenção da escrita deve ter ocorrido primeiro na Mesopotâmia, mas logo chegou ao Egito, onde podia ser considerada uma arte. Então, a forma primitiva da escrita egípcia, então, os hieroglíficos, então, as escritas sagradas, jamais foram abandonadas. Então, é importante lembrar que os egípcios já possuíam um tesouro chamado papiro, uma planta que, além de decorativa, servia para fazer desde velas de barcos até sandálias. E, principalmente, as folhas de papiro, então, a base da escrita, as hastes do papiro chegavam até três metros de altura e bastava cortá-las e prepará-las para obter a folha perfeita para se escrever. Então, no início, quase toda a escrita era entalhada em pedras, especialmente nos templos. Depois, com o papiro, a cultura egípcia se expandiu, dando vazão a uma rica literatura. Então, muitas lendas, muitas histórias do Egito permanecem até os dias de hoje porque os egípcios começam a escrever em outras formas, no caso, em uma linguagem mais simples que nós vamos ver, mas também há um intercâmbio com outras culturas, a troca de elementos com outras culturas, que é importante então havia duas formas de escrita fluentes no Egito. Então, a hierática era uma forma simplificada da escrita hieroglifa que poderia ser feita com rapidez usando um pincel sobre a madeira ou uma pena de junto sobre o papiro. E a demótica, a escrita popular, que é aperfeiçoamento da escrita hierática e hierática e é apropriada por ser escrita sobre o papiro. Essa forma surgiu por volta de 700 a.C. Então, quando o Egito já estava dando sinal de declínio. E essa forma de escrita vai se tornar mais popular e o que possibilita da gente poder entender o que acontecia naquele período. Bem, então, aqui nós temos essas duas formas de escrita, a escrita, no caso, hierográfica e as duas outras formas de escrita. E como é que elas viram as suas mais diversas fontes, no caso, em templos, em pedras e também no papiro. Então, graças à escrita da história do Egito que foi preservada até os dias de hoje, o grande tesouro e o mais esperado em qualquer escavação é a possibilidade de encontrar novos textos, novas pistas de aprimorar o nosso conhecimento sobre a sociedade egípcia. Não é possível deixar de mencionar a famosa pedra de russeta, que permitiu que os hierogríficos fossem finalmente decifrados. Então, essa pedra é um bloco de granito negro que foi encontrado por um soldado do exército francês no Egito em 1799, gravado no ano de 196 a.C. no bloco. Há uma homenagem emitida pelos sacerdotes egípcios ao faraó Ptolomeu V, no caso, Epifanes, sua epifania, sua história. Então, a grande importância da pedra de russeta é o fato dessa homenagem ter sido escrita em três escritas diferentes, no caso, na hieroglipa, na deomético e em grego. Então, mesmo assim, o Jean-François Champollin levou 23 anos ainda para decifrar a escrita egípcia. Então, no caso, houve essa pedra que foi, no caso, o elo perdido entre os dois mundos, o mundo antigo e o mundo moderno. Então, a arte. Então, todas as manifestações artísticas do Egito surgiram por causa da religião e estava a serviço do faraó e do Estado. Então, acredita-se que a escultura surgiu em decorrência à necessidade de representar os mortos para a eternidade. Então, muitas estátuas foram encontradas em túmulos diante de uma porta falsa na parede e talvez para dar passagem à alma do morto. Então, as esculturas também foram usadas para representar os deuses e, é claro, com o decorrer do tempo, os egípcios foram aprimorando essa arte até construindo um colossal, uma colossal quantidade de estátuas imensas que vão adornar ali o Vale do Nino. Então, ainda na Primeira Dinastia, os egípcios já dominavam a arte de trabalhar com madeira e fabricavam arcos, flechas, dardos, adagas, bengalas, cetros e todas as espécies que ainda de instrumentos musicais. E o clima quente e seco do país preservou grande parte da arte nos seus estudos atuais. Então, o estilo artístico do povo egípcio sofreu muito pouco com as mudanças ao longo de mais de 3 mil anos de história, possuía um grande respeito pelo equilíbrio e pela ordem que poderiam vislumbrar na natureza. Então, alguns complexos funerais, no caso de Abidon, de Saqqara, foram construídos durante a Primeira Dinastia e os aeroglifos já enfeitavam e contavam parte posteriormente da história daquela pessoa que estava sendo enterrada ali. E com isso, serve como base para os nossos estudos da história egípcia até os dias de hoje. Então, muito da arte é uma arte fúnebre. E isso é um ponto essencial para nós compreendermos o seguinte, o que está escrito ali é a história dos governantes e como esses governantes mudaram a perspectiva do Egito. Então, a pintura não tinha profundidade, o tronco da pessoa representada ficava sempre de frente para o observador, enquanto a cabeça e as pernas, os pés, eram vistos de perfil. Usavam cores e representavam as pessoas mais importantes em tamanho maior, então, as figuras iam diminuindo de acordo com a importância do cidadão. A figura feminina eram pintadas de ocre e as masculinas de vermelha. Então, desde o período, deste período, temos pouco exemplo de joias, mas sabemos até mesmo pelos artes frescos que a ouriversaria já era uma arte de muita importância no Egito. Então, na tumba de Kasekioei, foram encontrados potes de basalmo com tampas de ouro trabalhadas, como pulseira de ouro laminados e o cetro trabalhado com pedras preciosas e ouro. Então, dentro da confecção de arte, eles também eram ótimos orígades. Eles trabalhavam com ouro, com maestria. Então, aqui nós temos uma representação muito significativa da sua arte, como é que essa arte vai interagir com o mundo que ele vivia. Então, gente, quando nós falamos em sociedade egípcia, era isso que eu queria passar para vocês. Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre o povo núbio, como é que a Núbia foi um centro muito importante depois do Egito. Então, acredito que tenha sido isso. Se você gostou do vídeo aqui, deixa o seu like e se inscreva no canal e, como uma recomendação, vamos continuar os nossos estudos porque é isso que nos move. Bem, gente, muito obrigado e até a próxima.